E aí Por que que nós no domingo só pega save no canto, véi? Ah? Por que no domingo nós só pega esse tipo de save aqui? Ah, mas todo mundo que as vezes tá saindo. No domingo é dia, né? Os prédios, primeira vez. Ah, quando é pra cair direto essa porcaria não cai. Saiu alguém aqui. Saiu no manadeiro, mano. Tato que barulho. Deitou o cara. Puta que pariu. Pô, é louco tio, tá bravo? É muito massa escutar os caras. É, é da hora. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu acho que me chamou de... Compulsão mano. Cadê aquele cara do... Eu não fui mais vindo Mas vamos passar velho Já falei no bombeiro ali Eu tinha visto que tem ninguém As costas Tá no prédio Tá no prédio Dois 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 O que pulou ali Quebrou um pouquinho Tá indo no trem? Ah não acredito que eu não tava no trem não O cara ruxou Ruxou, ruxou, na minha escola, na minha escola Ruxou 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 Nossa, onde que é a caixa ali Tem um cara aí já, nas suas costas Ruxou 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 Nossa, tem sniper lá em cima Tá aqui ó Descarregado É isso aí Meu Deus, que cring horrível Devia ter ficado também aquilo Aqui na frente Atirador Atirador avistado Caído Eu caí O cara tá dentro das outras Tem mais um Tem mais um Tem mais um Tem um aqui ó Marcando a localização do UAU E passou um pra lá 썰 tenderado marcado Mano, os caras Tá ali ó no azul No caminhãozinho Figpra aonde é aí mesmo eu peguei aquilo do cara do chão aqui tem outra cringuei a do cara 45 bala velho não dá mano tem tem que ter uma cuidado com os snipers lá mano eu vou subir lá pegar aquele cara calma aí dela eu vou subir também só que eu tô pesadão mano eu vou dar foda aqui por fora aqui eu tô com arco do rambo tô de lança foguete meu deus do céu o cara da da daquele exótico também e aí eu devia ter ficado caminho e ela tá com laser aquele vermelhinho não sei ele tá com laser vermelhinho eu tô longe para atirar vai pegar o azar tem gente nas costas tá não lá sentinela minha quebraram tem gente nas costas também tem sniper nas costas o cara tá lá ainda tá porque eu escutei ela que eu compulsei no carrinho você se compulsou bateu não deitei de novo deitei de novo tô dando a volta lá deitei tô dando a volta derrubado baixo confirmado a 1 pra mim também eu acho que ela não tem cara lá nas minhas costas mano e não tem lá em cima tá tirando em mim tô escutando tá carinho pra caralho e eu acho que é os caras dos carrinhos mano aí caralho da munição dos caras mas a munição deles tá lá embaixo é os caras dos carrinhos lá que nós enfrentou que ficou tirando em nós lá na caixa o arco do rambo inimigo ai tem um cara que tá morto mano ai tem embaixo tem não que tá deitado eu tô descendo escorreguei o meu carinha quebrou a perna tem um caindo aqui cai um aqui cai um aqui cai um lá em cima valeu e temos aqui uma xm4 uma hdr um ataque de dispersão não ai carai da ponte acertei um acordei tomei 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 lá do meu velho ta na ponte lan? ta na ponte? ta no mou ta no mou ta no mou ta no mou vai que eu vou tentar rodear aqui filha da puta mano carai quebrou o colher do palo na ponte nas costas eu 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 meu deus deixa a gente respirar ai ai esse tem um atende de gente ai 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 vai pra lá ia ai ai a não vem não tio no meio do mato rapa é os snipers tem certeza velho é um tanto de parte tinha ah tô fłąda em coletão tem tudo É o do carro lá ainda, Dioma. É, também. Eu sabia que eu tinha que ter ido lá. Já não tenho visão mais dele. Pega o carro, pega o carro. Isso, pega o carro. Não, não vai pra cima, não. Vem pra perto de mim. O carro dele tá o Kibe. Só tinha um. Já tá. O carro aqui. Olha o carro aqui. Tem que estar atirando ele. Deixa quieto. Eu só não sei de onde tá atirando. Também tentei achar ali. Parecia que tava montando as pernas. É dois. E eu acho que eu vi o eu. Agora que não vai ficar preso, hein, mano. Deitaram ele, deitaram um. Chegou mais outro lá. Tá vindo aqui pra nós. Aqui, ó. Daí tem o cara pra lá também, mano. Chegou na gente, chegou na gente. Chegou, chegou. Chegou, chegou. Saquei colete. Ai, ai, ai. Quebrou colete azul também. Vai tomar bala. Deitei, deitei, deitei. Ai, volta ali, ó. Deitei. Foi. Caiu mais caixa aqui, Luan. Tem um cara pra trás aí. Compensa, compensa. E aí? É, caiu aqui, ó. É bala, eu tenho. Eu vou tirar um pouco de bala aí. Não, eu tenho. 158, Luan. Caiu uma caixa aqui. Então tem cara pra trás. Aí eu tenho cara pra trás ainda. Vindo ainda na gente. Eu tô com medo do morro, Luan. Lá na delegacia tinha cara, mano. Vamos cuidar aqui das costas, velho. Não tem muito que fazer, não. Não dá. Da onde foi isso? Da as casinhas, das casinhas. Nossa, tá muito escuro o meu jogo, velho. Por que esse aqui, velho? Do prévio? Então, acho que foi da... Por ali, assim, ó. Eu acho que eu vou subir pra ele nas pedras, Luan. Vou pegar uma caixa e pôr ele. Se eu volto. Nas costas. Foi. Desmanchou a caixa aí? Não. Não, o cara tá lá. Tá aqui, ó. Eu vou pegar morro, Luan. Tá dando a caixa. Ele vai ter que sair agora. Vem morro, vem morro. Aqui tá de boa. Pode ir, pode ir. Agora aqui tá morto. Tem cara que vai ver. Em cima do morro. Do gás. Batei a onda. Ah, linda que é onda. Meu Deus do céu. Deixa eu acabar. Esse cara morreu no que, velho? Eu achei que tinha uns 5 caras. Eu achei que tinha uns 5 caras. Não, tem esse monte de caixa aqui que eu me enxergo, ó. Tá mal. Jogaram 10 barra 5. Pô, né? Eu não tinha essa. Essa a gente jogou fino. Fino, fino. A vontade de abrir a geladeira e ter dois vídeos de coca. O que você quer? Faz o soco pra minha mãe, que eu não me pedi. Trabalha, aí você vai. Tchau, tchau.